Olá amigos do nosso canal, questione-se, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma tragédia, né? É algo bem triste que aconteceu com um brasileiro lá nos Estados Unidos. Eu decidi trazer esse tema aqui até pelo motivo que levou a esse brasileiro perder a sua vida. Gente, cada dia mais, são coisas cada vez mais absurdas que estão acontecendo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer nação, isso é algo mundial. Os motivos para tirar a vida de alguém, a pessoa perder a cabeça e cometer algo assim, estão sendo cada vez mais um motivo torpe, um motivo, sabe? Não tem motivo. E foi o que aconteceu com esse rapaz. O resumo, ele elogiou o cachorro de um casal, de um rapaz que estava passando ali. Esse brasileiro, ele foi morar nos Estados Unidos justamente com medo da violência no Brasil, segundo as informações que estão na internet e nos sites. Ele quis ir para lá e esse é um dos motivos que leva muitos brasileiros a realmente deixar o país. É a falta de segurança que temos aqui na nossa nação. Só que, este fenômeno, vou chamar assim, né? É mundial, como eu disse para vocês. Seja em qualquer país, tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque as pessoas realmente estão com o amor aí, né? Bem frio. Para muitos, já nem existe. E é sobre isso que eu quero falar no final desse vídeo aqui, trazer uma mensagem, tá bom? Dê o like, compartilha esse vídeo, inscreve no canal, ative as notificações. Pessoal do Face, clica para seguir a página para não perder os próximos vídeos, tá bom? Bom, gente, olha só, né? Esse é o brasileiro, um rapaz novo, né? Cheio de vida, trabalhador, estava trabalhando, né? Brasileiro é morto a tiros após brincar com cachorro nos Estados Unidos. É o Matheus Gaidos, de apenas 27 anos de idade. O rapaz era entregador de flores e foi morto pelo dono do animal. Bom, matéria curtinha e eu quero te mostrar no Twitter ali. Como aconteceu a situação e eu quero te mostrar algo no final desse vídeo aqui, muito importante. O brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, foi morto a tiros após brincar com o cachorro de um homem na última quarta-feira na Califórnia. Gente, quando você vê a matéria assim, você fala, pô, o que será que aconteceu? Será que ele bateu no cachorro? Será que ele xingou o cachorro? Será que o que ele fez? Não, nada disso. E nem isso seria motivo para, né, tirar a vida do rapaz, né? Ele tivesse agredido o cachorro, chamar autoridade, polícia, etc. Não. Sabe o que ele fez? Ele elogiou o cachorro. Isso mesmo. Sabe quando... Gente, eu já fiz isso aqui no Brasil. Pessoas ligadas a mim já fez isso, já vi pessoas, outras fazendo. Sabe quando você está, por exemplo, no comércio, está numa rua, está num shopping, de repente passa alguém com um cachorro bonitinho e tal. Todo mundo, né, ó, que bonitinho e tal. Às vezes faz até um carinho no cachorro quando é um pouquinho maior, está andando ali, né? Isso é comum, seja aqui em qualquer nação. Esse rapaz, ele fez o quê? Ele elogiou o cachorro, né? Falou, acho que é good boy, bom garoto, alguma coisa assim. Foi o motivo para ele levar um tiro. Você consegue entender algo assim, gente? O que uma pessoa dessa que fez isso merece? Qual sentença essa pessoa merece que fez isso com o Matheus? Agora uma família chora, uma mãe chora desesperada a perda do seu filho. Por um motivo, gente, que olha, é realmente revoltante. Imagens de uma câmera de segurança mostram o brasileiro que trabalhava como entregador de flores, realizando um serviço quando encontrou o criminoso, que passeava com dois cachorros. O motivo mostra uma breve discussão entre os dois, momentos antes do dono dos animais atirarem em Matheus. Falando à emissora KTVU, a mãe do brasileiro, Isabel, disse que ele estava no celular com um amigo no Brasil enquanto realizava a entrega. O amigo ouviu o Matheus dizer, ou um cachorro, e então uma movimentação aconteceu. Então, o Matheus ali estava fazendo uma chamada de vídeo com um amigo aqui do Brasil para mostrar ali a rotina dele. Brasileiros que moram fora do Brasil fazem isso. Mostram a rotina no país onde está. É muito comum quem está nos Estados Unidos. Ou mostra no YouTube, Instagram, etc. E mostra para os amigos. Olha, estou fazendo tal coisa. O pessoal tem curiosidade. Ele estava fazendo isso com um amigo. Ali enquanto estava fazendo a última entrega dele do dia das flores. E aí, olha só. Matheus disse a ele no telefone. Levei um tiro, disse Martínez. Ele estava apenas fazendo sua última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado. De acordo com as autoridades, Matheus foi levado para o hospital, mas acabou morrendo. A polícia disse que está analisando o vídeo. Mas até agora, ninguém foi preso. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos não tem informação. Gente, o Matheus está aqui. Lógico, não vai ter. Ele nem é louco de colocar aqui, ele levando tiro. Mas esse vídeo aqui, que o portal Romanismo compartilhou. Você vê o Matheus aqui ao lado. E ele está fazendo ali a sua última entrega. Então você vê na imagem. Aqui você vê o assassino passando aqui. O Matheus está aqui do lado, mais escuro. Onde estou passando o mouse ali. Fazendo a entrega. Você pode ver que ele está com um buquê de flores nas mãos ali. E aí, ele passa. É onde ele faz o elogio ao cachorro. Acho que é bom cachorro, né? Good dog. Tipo, que legal, né? Cachorro legal. E aí, o cara não gosta. Começa ali a ofender ele. Tem uma discussão. Então, o cara agride ele aqui, né? Você vê que o Matheus vira o rosto aqui, né? E aí, ele devolve o quê? Jogando as flores no cara. Uma discussão ali, né? E aí, o cara simplesmente saca a arma. Então, veja. Um motivo completamente torpe, fútil, né? Para um cara fazer algo assim. É algo assim realmente revoltante, né? Então, você vê um rapaz novo, cheio de vida, buscando os sonhos dele ali em uma terra estrangeira, em outro país. Não é fácil para qualquer pessoa sair do seu país e ganhar a vida num outro país, né? Os brasileiros fazem muito isso nos Estados Unidos, né? Buscam ali uma nova vida. Começam ali com empregos que normalmente os americanos não querem, né? Então, começam com empregos ali que pagam menos, com atividades para poder ir crescendo, construindo, né? Até conseguir coisas maiores. E essa estava sendo ali a vida dele. Se não me engano, estava há quatro anos ali. Então, é realmente algo revoltante, né? A internet tem repercutido isso, né? Aqui. Onde mostra até imagens aí das fotos que ele tirava, né? Olha lá. Tem a reportagem aqui. Eu tenho uma imagem melhor aqui da situação, né? E é onde acontece a coisa, né? E os policiais depois ali. E agora, vamos ver. Eu vou acompanhar, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse bandido, né? Com esse cara. O que vai acontecer? Porque, olha lá, né? O Matheus entregando flores, cara. Trabalhando, dando trampo dele ali. E agora, né? Perdeu a vida. Seus sonhos. A família fica. A mãe fica aí, né? Agora, com o coração totalmente quebrantado, né? Por causa de uma... De um louco, né? Essa é a verdade. Eu controlo até as palavras, gente. Porque se eu fosse falar tudo o que... Meu coração pede, se eu olha, ia faltar... Vocês não merecem ouvir, né? Quem merece é o... O pilantra que fez isso, né? Bom. Mas, aqui eu quero deixar todo o conforto, né? Todo o meu sentimento aqui aos familiares. A mãe, né? Do Matheus. Sabemos que não é fácil para um brasileiro, né? Estar em outra nação, né? Lutando para ganhar vida. Buscando. Então, todos os meus sentimentos, né? Para a família do rapaz. E, gente, por que essas coisas estão acontecendo cada vez mais? Sempre ocorreram esse tipo de situação? Lógico, sabemos que sim. Mas, ultimamente, nós estamos vendo... Cada vez mais os motivos para essas coisas serem cada vez mais fúteis. Mas, sabe? E esse aqui é um caso em que o rapaz elogiou o cachorro. Qual o problema disso? Não gostou? Nem responde. Vai embora. Mas, não. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo. De vários tipos. Em que eu me lembro de várias passagens bíblicas. E, nesse caso aqui, eu me lembro de Mateus 24. Onde Jesus fala sobre os sinais do fim. E tem uma parte aqui que é realmente muito interessante para a gente poder refletir. Vou começar aqui do versículo 8 de Mateus 24, nos sinais do fim. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso já está acontecendo, de certa forma, no mundo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso já está acontecendo? Sim, muito. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Acontece? Vixe, está demais. E aqui, gente, o versículo 12 é onde eu quero encaixar nesse vídeo aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Uma pessoa que comete isso, tem algum tipo de amor no coração, gente? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, mais um sintoma do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Então, cada vez mais, temos que continuar a sermos bons, justos, fazer nossa parte, seguir ao Senhor. Porque, gente, o tempo que estamos vivendo é um tempo complicado. É um tempo, realmente, em que as profecias estão se cumprindo. Então, nós temos que estarmos cada vez mais ligados ao Senhor. O amor esfriou no mundo. Nós, que conhecemos a palavra, temos que ter cada vez mais amor, continuar cada vez mais propagando isso. Porque tem muitos aí, gente, e são numerosos, que já se esfriou completamente. Mais uma vez, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares do Mateus, da mãe. Eu não imagino, não consigo mensurar o tamanho da dor de uma mãe em perder o seu filho. E ainda dessa forma, né? Então, todo o meu sentimento e minhas orações para que Deus possa, de certa forma, confortar seu coração, a mãe do Mateus. Gente, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e ver qual será o destino desse assassino que fez isso com o Mateus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.